a gente agora deve ser o começo a gente eu acho que é o começo até ali falando o franguinho do lado ali é estranho e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou